Ninguém é dos gideões porque tem merecimento, é o rei que deixou a sua glória e nos abraçou Se você puder, diga para quem está do teu lado, diga você está aqui, diga aí, diga aí Porque a graça chegou até você, oh glória a Deus, oh glória a Deus A graça foi te achar, a graça te salvou, quantos aqui são salvos pela graça? Quantos aqui são perdoados pela graça? Quantos aqui são lavados pela graça? Esta é a noite da tua alegria, porque não foi com prata nem ouro, mas foi com o sangue de Cristo A graça dele nos redimiu Aleluia Ele já é casado, escute isso Ele já é casado com a filha de faraó Ele já tem poligamia com as concubinas, imaginem a briga E o concurso de disputa que era das concubinas para estar com Salomão Agora ele decide sair do seu lugar, da sua recâmara Porque essa moça já conhece ele Ela é abisague, ela mora nas tendas de Kedá E ele vai descer no pasto No lagar aonde ela está Para ter contato com ela E ela sabe que isso não era comum O rei sair de Jerusalém E descer para a Palestina Primeira coisa que a gente vai ver no livro de Cantares É que ele para ir para o pasto E era comum naqueles dias Até o rei quando ia visitar o pasto Ele trocava a estola de rei E vestia a roupa de pastor O comportamento de Salomão Tem tudo a ver com o simbolismo de Cristo Porque Deus na sua grandeza Na sua augusta glória Enviando o seu filho unigênito Que Jesus não precisava descer nessa terra imunda Não precisava descer nessa terra suja E já que nós estamos num trabalho missionário É impossível eu pregar sobre outra coisa A não ser sobre o maior missionário Sobre quem? Sobre o Cristo do Calvário Que tirou a roupa de rei Aquele que vivia entre as pedras afogueadas Aquele que vivia entre querubins e serafins Aquele que vivia em eterna glória Vestiu a roupa de pastor e disse Eu sou o bom pastor Pega na mão de quem está do teu lado e fala pra ele Diga você só está aqui porque ele desceu Você só está aqui porque ele desceu A raiva do diabo é porque ele desceu A raiva do diabo é porque ele te ungiu A raiva do diabo é porque ele te chamou E eu tenho uma notícia pra te dar Ele não só desceu Como vai subir também com a igreja Vem no glória comigo E eu tenho umます Ah A raiva do diabo é porque ele desceu A raiva do diabo é porque ele desceu E a personagem em uma terra E aí ele desceu Ele desceu com roupa de pastor E a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar Eu fico pensando comigo Como é que não é o susto da moça pobre Se encontrar com um homem rico E ele está indo para perto do lagar Encontrar com ela E quando ele chega no lagar Para se encontrar com ela Ela logo já se oferece e diz assim O que fazes aqui? Ele disse, eu vim cuidar do que é meu Eu vim olhar meu campo Aí ela disse, então me faz uma das tuas Ovelha Ele disse, foi para isso mesmo que eu vim Olha para quem está do teu lado Diga, ele só desceu Diga aí Para você virar ovelha Diga, você não era ovelha Mas depois que ele desceu Tinha gente aqui que era dançador de forró Falador de palavrão Bebedor de cachaça Passava o dia todo no baile E na mão de Satanás Agora está de Bíblia na mão E virou ovelha Virou ovelha Cadê as ovelhas do aprisco dele? Quem é salvo por ele? Batizado por ele Lavado por ele Comprado por ele Você é dele Algumas coisas vão acontecendo No livro de Cantares Porque esse livro é um mistério Ele é cântico dos cânticos E muita coisa bonita vai acontecendo aqui Ele desce Os historiadores dizem que quando ele desce Ele troca o nome dela É por isso que aqui a gente não ouve Ela se chamar de Abizag Porque quando ela desce Quando ele desce E agora vai ter contato com ela O primeiro contato que ele tem com ela Intimando ela para ir para Jerusalém Ele a chama agora De Sulamita Porque o primeiro contato de Jesus com o pecador Acontece algo fenomenal O que pastor? Troca o nome De que? De que? De pecador para salvo Olha para quem está do teu lado aí Diga Eu não estou do lado de qualquer um Diga aí Sacode ele e fala Você é salvo Ei, ei, ei Pode ser feio mas é salvo Pode ser pobre mas é salvo É rico mas é salvo É pobre mas é salvo É bonito mas é salvo É por isso que a igreja não tem acepção de pessoa Senta o negro O branco O bonito O feio Porque aqui o que vale não é anel Aqui o que vale não é canudo de formatura Aqui o que vale não é conta bancária Aqui o que vale não é conhecimento Aqui o que vale não é indicação Aqui o que vale é se é salvo Se é salvo Se é salvo A pergunta que não quer calar é É salvo É salvo Porque tem gente que canta mas não tem compromisso que é salvo Tem gente que prega mas não tem jeito de salvo Mas o salvo tem cara O salvo tem jeito O salvo tem comportamento Olha para quem está do teu lado aí Percebe se ele é salvo Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Tem uma labareda de fogo Passando aqui agora E aonde tem um crente salvo Vai receber poder agora Deixa eu ver se tem Deixa eu ver se tem Deixa eu ver se tem salvo aqui Ali tem Aqui no púlpito tem Aqui nos obreiros tem Nos pregadores tem A igreja é salva por Jesus RECALAMANASIÁ RECALAMANASIÁ Bata no peito Bata no peito assim ó Bata no peito Diga eu Não fale forte Diga eu Sou salvo Paulo disse assim ó Vais sois A geração eleita O povo adquirido É por isso que crente não anda Crente desfila É salvo Desfila na cara da prova Tem gente aqui que não tem um real no bolso Tem gente aqui que se virar ele de cabeça para baixo Pastor Gil no trovão Não cai dez centavos Tem gente que para cá que nem a missionária Veio doente E o diabo disse não vai cantar Não vai dar glória Não vai pregar Não vai adorar Foi dando seis horas Ele disse sai da minha frente Que eu sou salvo Sou salvo Olha para quem está do teu lado aí Diga quem é salvo Faz o diabo passar mal Não é você que passa mal com ele não É ele que passa mal com teu glória Com a tua adoração Eu quero saber quem não veio aqui para disputa Mas quem veio aqui para dizer que é salvo Quebra o protocolo agora Abre a boca E dá uma rajada de glória E dá uma rajada de glória Segundo Já que ele Agora intimou ela para ser esposa Escute Jesus aparece em Mateus Marcos Lucas E João Cada evangelista tem o seu Estilo Performance De falar sobre o Messias Não é essa a questão Alguns autores acreditam Que Salomão Deu quatro viagens específicas Na Palestina E dentre essas viagens Porque ele não era costumeiramente Levado a ir A Palestina Sempre Por um mero costume Porque ele já tinha gente que fazia esse trabalho para ele Mas depois que ele ficou Enlaçado com a morena Porque quando a gente está apaixonada A gente vai quilômetros A gente pede até dinheiro emprestado Para ver a noiva amada Eu morava no Jardim Ângela E quero até mandar um abraço para minha esposa Que deve estar me assistindo Beijo meu amor A trabalhando não conseguiu vir Eu saia do Jardim Ângela e ia lá para o Grajaú Às vezes só com o dinheirinho da ida E sabe Deus como é que eu voltava Mas a paixão O amor Faz a gente ir longe E Salomão desceu lá pelo menos quatro vezes Para preparar Ela Porque ela era pobre Ela era escrava E você sabe que pobre Não tem muito traquejo Para sentar na mesa de rico Quando a gente vai para a mesa de rico A gente sabe comer de garfo e faca Mas na mesa de rico tem tanto aparelho Às vezes tem mais aparelho do que comida Você não sabe Você dá direita para a esquerda Dá esquerda para a direita De frente para trás De trás para frente Aí ele disse para ela assim Eu vou te dar umas comidas Ela disse É É E o que você vai me dar Eu vou te dar maçã em salva de prata Eu vou te dar passas de figo Eu vou te dar leite de cabra montês Porque quem é salvo Primeiro Muda o nome Segundo Troca o paladar Me ajuda a pregar Que eu vou chegar onde Deus quer Ai Eu estou sentindo que tem uma glória aqui Já estou à vontade aqui Daqui a pouco eu dou uma carreira aqui Eu estou sentindo o céu aqui Pega na mão de quem está do teu lado Segura na mão dele Na mão dela Fala Salvo que é salvo Tem paladar de salvo Salvo que é salvo Gosta de oração Salvo que é salvo Gosta de vigília Salvo que é salvo Não gosta de fofoca Salvo que é salvo Não fala mal da vida alheia Salvo que é salvo Não vem de ninguém Salvo que é salvo Canta hino Prega a palavra Adora Eu não vim pregar Para mentiroso Eu vim pregar Para salvo Sou salvo Sou salvo Sou salvo Sou salvo Levanta a mão para o alto Abre a boca agora E solta o grito de glória Mais alto que Tem uma glória passando aqui Você conhece O comportamento De um pregador salvo De um cantor salvo De um crente salvo Porque ele não ataca Ele exorta E assunto de salvo Olha para cá Assunto de salvo É leite de cabra montês Cá para nós aqui Vou falar bem baixinho Para muita gente não escutar Só para nós aqui Só para nós aqui É muita firula Em cima do púlpito É muita agonia E não vem falar De pentecostalismo Porque pentecostal Eu sou até o tutano Eu sou nascido e criado Eu sou nascido e criado No pentecostalismo Na Assembleia de Deus Pentecostalismo clássico Eu não estou falando De histeria gospel Eu estou falando De graça de Deus E pentecostes de verdade Pentecostalismo clássico Que não precisa de música Para pular e nem rodar Pentecostalismo clássico Que não precisa de fundo musical Que está o pregador pregando E um fundo musical Um barulho Tu não sabe se ouve a música Ou pregador Quem é pentecostal Navega pelo leite Que está sendo derramado Pega na mão de quem Está do teu lado aí Segura na mão dele Segura na mão dela Fala É o leite Diga, diga É a originalidade Deus está levantando Uma geração Que vai restaurar A originalidade Da palavra Nos púlpitos Aponta o dedo Para quem está do teu lado Aponta o dedo Diga para ele Diga para ela Prega a palavra Prega a palavra Prega a palavra Canta louvores Adora Eu quero convidar Só os adoradores Aqui Terceiro Por mais Deremanassuide Canta Primeiro Ele trocou O nome Segundo Ele trocou O paladar Dela Terceiro Ele fez Uma muda De tudo Que era Especiarias Essas Essas especiarias A gente vai encontrar Só em Levítico Detrás do jardim Dele Ele fez mudas E ele colocou lá Cravo Canela Onixa Estoraque Galbano Encheu de essência Levou a muda Para ela Para ela E disse Para ela Toda vez Que A tarde O sol Se declinar Eu vou chegar No meu jardim E vou fazer Assim Porque lá Passava Dois ventos Lá Passava O vento Sul E o vento Norte Porque o crente Salvo E o crente Que tem paladar Do céu Ele vive A base De dois ventos Que vento O vento Sul E o vento Norte Um é o vento Da prova E o outro É o vento Da graça E da provisão Porque se O crente Pastor Júnior Trovão Viver só No vento Da prova Morre E se viver Só no vento Da vitória Fica folgado Então sacode Quem está Do teu lado Daí Dá um cutucão Nele E diga A vida Do crente É assim Uma vitória E outra Prova Uma Uma vitória